Fala galera, seja bem-vindos ao Bar do Curioso e vamos continuar a nossa saga aqui galera, na aprovação dos campos. Esse modo aqui, sempre que uma unidade aparece no tabuleiro, causa 2 de dano a ela e em seguida reforça em 4. Se for um bruxo, o dano não é causado, então você já viu né, que vai ter de baralho com bruxo. A gente já fez um baralho aqui, eu já mandei acho que 11 vídeos já aqui na playlist, só que esse aqui é o primeiro vídeo narrado, então vambora. Gravando minha voz aqui porque fica tal, uns gostam, outros não né, mas depende muito, deixa aí nos comentários se vocês gostam ou não, mas de qualquer maneira a batalha vai ser insana eu creio. Vamos ver se a gente encontra um oponente a altura aí do deck do Skellig né, mas velho eu vou prever, o cara vai estar de Reinos do Norte, vamos ver. Olha lá, porque todo mundo que eu tô jogando tá usando o Reinos do Norte velho, tá um baralho insano de difícil velho, quase impossível de ganhar do Reinos do Norte, se o cara souber jogar, claro. Vamos ver. Vamos lá. Vamos começar, eu vou começar, eu odeio começar, mas tá bom. Vamos embora. Começar aqui com o sacerdote né velho. O cara também tá substituindo ó. Bora. Qual que é a dele? Vai surgir uma cópia base de um soldado de bronze, beleza. Já até sei qual que ele vai copiar. Opa, boa. Muito bem. Isso aí, vamos lá. Hey my, protetor. Com quem a gente tá jogando aqui? Tickleu Picley. Vamos lá, vamos ver se o cara... Vai mostrar o talento aí na parada. Beleza, ó, é bruxo, ó, então não toma dano, tá ligado? Vamos lá. Vejamos o que farei aqui. Muito bem. No problem. Essa carta é muito boa velho. Bruxo, urso, comandante. Olha o que ela faz. Ela causa um de dano e em seguida faz surgir um bruxo. Então você já viu né. Que essa carta é insana. Eu tenho duas aqui. Outra que é boa também do meu baralho, ó. Essa aqui ó. Aqui ó. Grandes reforços, tá ligado? Ela causa dois de dano, mas faz surgir três bruxos. Você já viu né. Nesse modo aqui, tá insana. O cara tá decidindo, tá pensando bem o que vai fazer. Vamos ver. Trabalhar no psicológico dele aqui. Não, já jogou. Muito bem. Muito bem. O cara jogou, atingiu logo a carta que eu queria mesmo. Eu tô contando aqui com incinerar no final. Segurar ela pro final. Tem o Gerard também ó. Pô, velho. Esse cara tá muito lerdo pra pensar, cara. Tem que esperar chegar a marca do jogo ali pra jogar. Tá louco. Diga. Não. Não se perdi a marca do jogo ali. Eu vou te matar, cara. Ah, eu tirei ela de longe ali, ó. Vamos ver, né? Vamos ver o que que rola. Boa, essa carta dele é ótima, velho. Ana, Stranger. Já vou mandar eles pra não me atrapalhar depois. Muito obrigado, velho. Não ensine a sua mamãe de descarre. Vamos ver o que que o cara vai bolar no final. Vai mandar essa carta agora, velho. Pode jogar suas cartas aí, velho. Vamos ver o que eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não, eu não tenho capacidade, mas eu ainda vou jogar ele no Play 5, tá ligado? Tem bastante jogo massa que vai lançar aí, o Void vai permanecer, então vai ser da hora, não vai ter problema, não vou precisar ficar jogando até pra fora, aí vai ser bacana. É, dá até tempo de mandar áudio, mensagem, porque esse cara aí tá numa lerdeza pra jogar que tá insano, tá impossível. Ele ganhou, ele vai. Caceta, velho, agora ferrou, hein? Tá, eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou mandar essa, mano. Quem da... quem do diabo você está chamando, Hot-Headed? Mandar o Leo não era... não seria bom mandar, mas... É, a melhor carta que eu tenho pra mandar é ele agora. Muito bem, ó, que beleza. Bora. Vamos lá. Fazer o esquema. Vou comprar o Arnagad. Com toda a certeza. E vou mandar de volta. Manda de volta, cara. Vou mandar de volta essa aqui. Ah, tá tirando onda. O cara tirou onda, velho. Aham. Eu já tô ligado no esquema do jogo dele. Deixa eu ficar tirando onda também agora, só pra provocar. Não. Não. Não vou mandar agora. Vou mandar isso aqui agora. O que que é isso aí? Ah, de boa. Eu vou mandar o meu pai. Eu sinto uma urge de matar. Eu vou mandar o Echo. Eu vou mandar o Echo pra pegar aquelas cartas lá. O que que tem aqui, cara? O que que tem aqui, cara? Por que eu não treino no cão? Eu o gosto. Eu ganho, né? Ele se espalha e se espalha você. Que medo que deu agora de não dar certo o meu plano, velho. Quantas cartas que eu posso colocar aqui ainda, velho? Se eu mandar... Duas, três. Cara, vai ser certinho, mano. Vambora. Três cartas certinhas, velho. Pra fazer meu plano dar certo perfeitamente. Ai, caramba. Vai encher? Ah, não me fala que vai encher essa bosta, mano. Vai encher, galera. Nossa, que bosta. Vai. Vai encher. Se eu colocasse ali ia me ferrar, velho. Meu plano não ia dar certo. Vai ter que ser aqui mesmo. Olha lá. Olha a bosta. Olha a bosta. Eles vão atacar a minha carta, velho. Vão ficar querendo atacar o Arnagad. Sim. Retrieve o bosta. Eu sei. Eu estou na hora. Põe suas virtudes no diazinhos em seu ar, Erwin. Bora, filhote. Tá lendo minha carta. Deixa ele ler minha cartinha. Vamos, filhote. Minha medalha. Olhe bem. Você pode aprender algo. O que ele faz aqui? Vamo lá, vamo ver. Isso, deixa outra com 10 também, aí você vai ver. O que está acontecendo com essa marca, cara? Ah, boa, mano. Colocar a carta com o escudo é ótimo. Boa ideia. Vou destruir essa carta dele. O cara usou muito bem a cabeça, mano. Mas eu creio que ele vai perder. Vamo lá. Tem um Gerard na mão ainda. Arnagad armado. O que ele vai aprontar? Vamos ver. Tranquilo. É desleal? Ah, que mané. Ele podia ter colocado ela ali entre o Arnagad e ele, velho. Vacilou legal, hein? Ah, então escutei-me depois. Você não foi. Obrigada. Isso foi muito gentil. E as últimas palavras. Ah, ele também tem, ó. Mas não é o suficiente, não. Nossa, ele coisou o próprio negócio dele, velho. Nossa, que vacilão. Ele nem usou a habilidade do líder dele também. Se lascou legal esse cara aí hoje. Ah, isso aí. GG. Vou dar GG. Foi até o fim. GG. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.